Sequência Angelo Woods, Angelo Woods, o gladiador das pedras Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma desquenta de dizer, e isso penso a timidez Não vou ser tão direto com você, e já imaginei sua reação Segurando a minha mão, meu sorriso vale olhar pra mim Depois vou tocar seu coração, se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma desquenta de dizer, e isso penso a timidez Não vou ser tão direto com você, e já imaginei sua reação Segurando a minha mão, meu sorriso vale olhar pra mim Depois vou tocar seu coração, se existir ou não, vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra, e eu ser o gerro do seu pai Quero seu irmão como cunhado, só te peço isso, o resto eu corro atrás